Olá pessoas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada com você, tranquilo? Vocês estão dormindo a noite? Muitos zumbis nessa série saltando pela tela, muitos estreladores, muitos baiacos? Só que não, né? Só que não, só que não, só que não. Pois é pessoal, hoje a gente vai falar de The Last of Us com spoiler mesmo, não tem como falar sem ter spoilers. Lembrando que essa é a minha avaliação, a minha opinião até aqui, tá? Se você tiver uma opinião contrária, não tem problema, comente aí nos comentários, tá? E antes de prosseguir, aquele recado de sempre, curta, se inscreva, caso você não seja inscrito, me siga nas redes sociais, Instagram é Céu Leite, Facebook é Céu Leite. Se você puder ajudar esse canal com algum valor de Pix, uma vez que ele ainda não é monetizado, o Pix vai estar aqui na descrição do vídeo, se você não puder ou não quiser, não tem problema. Só é você se inscrever e compartilhar com mais alguém, já é de uma ótima ajuda e eu fico eternamente grato a você. Pois é pessoal, o último vídeo que eu fiz foi comentando os episódios até o episódio 5, basicamente, tá? O episódio 5. E eu confesso que pra mim o episódio 4 e 5 foram os melhores, em termos de ação, em termos de confronto. O primeiro episódio, o segundo, pra mim foram episódios bem fiéis ao jogo. Episódio 3, não precisa comentar, é um filler, basicamente, onde a produção queria mostrar como que o relacionamento homossexual entre o Billy e o Frank é uma coisa perfeita, linda, coisa linda de se ver. Episódio 6, foi aquele episódio que, tipo assim, não foi ruim, poderia ser melhor, basicamente a sessão dessa. Pois é, depois eu assisti o episódio 7. Pra quem não viu, o episódio 7, basicamente, ela vai contar a história, né, da Ellie e o seu caso amoroso que ela teve na infância, um pouquinho antes, conheceu o Joey, por assim dizer, né. No shopping, que é uma parte que tem no jogo? Tem. Mas é uma parte que é totalmente relevante pro jogo, parte rápida, né, passa bem de relance. Mas, na série, eles quiserem colocar um episódio inteiro sobre aquilo, pra mostrar o quanto é que o relacionamento homossexualidade 2 é maravilhoso, top demais, como que aquilo traumatizou a Ellie. Uma coisa que me incomoda, é porque no jogo 1, a coisa menos relevante é a questão da homossexualidade da Ellie, é a coisa menos relevante, menos relevante. Já o segundo jogo, já é outra situação, ela já é basicamente adolescente, já adulta, já, ela já é léssica, meio mais sumida, aí sim, já é uma outra situação. O jogo 2, de vídeo-opinion, muita gente não gosta, porque é ruim, é mal, o Joey morre logo de começo, de uma forma bem idiota, mas eu gosto igualmente do 2, eu gosto muito do jogo 2 também, embora, claro, eu ainda gosto mais do 1, né. Agora, pessoal, tem uma coisa que incomoda. Episódio 7 foi um episódio que deu sono. Pronto, um episódio altamente parado, e que, se o que, apareceu um zumbi na aula no episódio 7. Um zumbi, um zumbi mal feito. Aí, o episódio 8, que foi basicamente pra ser o David, né, o Joey está ferido, ela vai em busca de medicamentos, e essa parte também tá ok, dá fiel ao jogo. Mas é uma coisa que me incomoda, tudo acontece muito rápido. Aí, ele tá atirando, é altamente berês, é o Rambo, vira o Rambo, eu falei... Cara... Hum... Eu acho assim, se tivesse ali, eu tivesse um desenvolvimento melhor daquela cena, tem algumas modificações, ela tá despingada, no jogo ela parece de Yaku Flecha, tem algumas partes do jogo que poderia estar... poderia ter, tipo, naquele episódio, uma cena de Hélio e David acabam confrontando alguns zumbis, que não aparecem zumbi no raio dessa série, não aparecem zumbi, a série é zumbi, tá aqui, ó. É zumbi, não aparecem zumbi no raio dessa série. E... Aí, o pessoal fala assim, não, Cassel, você quer ver a coisa altamente fiel ao jogo, altamente... Porque hoje em dia, nada você pode criticar, né. Essa postagem aqui, é do Facebook, né, da parte da Disney, onde ela coloca o teaser da pequena série, né. Tá sendo bem massacrado, o povo tá detestando o fato de, basicamente, todos os ruivos dos temas estão substituindo para todos os negros. Nada contra a atriz, eu acho que você não deve atacar a atriz, mas sim a Disney. Basicamente, ele fala assim, se você quiser, não assiste, tá. A... 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 a série não existe. Ah, o jogo é um jogo, adaptação é adaptação. Embora ambos argumentos sejam altamente idiotas, claro, assim como o livro é uma adaptação, o... o... a série é uma adaptação. Não dá, claro, pra você colocar... já que você tá colocando uma situação, uma realista, não dá pra você colocar o Joey matando um monte de zumbi no soco. É totalmente inviável. Mas se eu nervar o Joey, ele ter ataque de pânico, isso é totalmente idiota. É uma coisa que... que... entra em questionamento. O Joey, sim, se a gente for levar em consideração, ele pode ser considerado o grande vilão da série. uma vez que... ele já... já praticou... os mesmos atos de... saque... de roubo... os mesmos atos de pilhagem... tanto que no episódio 3, quando ele chega na... episódio 4, ele chega naquela... com a cidade ali... ele já conhece a tramada, porque ele já fez aquilo. E um dos motivos que... faz ele ser morto no segundo jogo, foi porque... ele entra naquele hospital... pra salvar a Ellie, já que ela seria morta. Ele quer abrir a cabelo dela pra tirar o... o Codiceptos. E naquele momento ali, ele já era... já era se comportando como um pai. E um pai, de fato, faz qualquer coisa pra proteger sua filha. Então, uma mensagem... muito bacana do The Last of Us... que... você pode se tornar um vilão de uma história... mas um herói de outra. Se a gente for considerar... a questão do Joey ter sido egoísta... já ter praticado... atos... não muito memoráveis no passado... ele é o vilão da história. Ponto. Mas se você for levar pela vertente... que ele estava tentando sobreviver... naquele momento ali... que ele invadiou o hospital da Galona... matou... o pai da Ellie... que é a protagonista do segundo jogo... ele estava ali protegendo a Ellie... que ele naquele momento... já considerava como sua filha. Então, pessoal... o que vocês consideram? O Joey é o grande vilão da série? Ou o grande herói? E assim... esse episódio 8... basicamente ele foi o penúltimo episódio... vai ter mais um episódio agora... que vai lançar nesse domingo... e eu confesso que eu estou... zero perspectiva disso... eu vou assistir... vou assistir, claro... mas pelo fato de ser muito fã do jogo. Eu acredito que a série... sim, lógico... deve agradar muitas pessoas... quanto aquelas pessoas... que não jogaram o jogo... talvez... mas as pessoas que jogaram o jogo... porque não tem zumbi... não tem zumbi nessa série... a pessoa fala assim... ah, mas a série... é de relacionamento... o jogo é de relacionamento... porra, fala sério... se eu quiser ver uma série... de relacionamento... eu assisto isso aqui... Sex Life... eu não vejo outra série... série de relacionamento... melhor que Sex Life... sim, eu assisto Sex Life... me julguem... me julguem... eu assisto a minha namorada... maratonei a segunda temporada... então me julguem... me julguem... e recomendo... caso você, moleque... que esteja vendo... que queira ver... homem sem camisa... bem feita de corpo... vá lá e assiste sua série... também... mas é isso, pessoal... episódio 7... dormi... episódio 8... fiquei assim... ah, não foi bom... mas podia ser melhor... o que vocês acham, pessoal? se não gostou da série até aqui... você acha que... vai ser o último episódio... tem o último episódio... dessa temporada... você acha que vai fechar... com o Chaves de Ouro... então... com a... expectativa mil... ou assim como eu... já estão olhando assim... é... comente aí no comentário, pessoal... que eu quero saber o que vocês acham... tá bom? pois valeu... obrigado a você que... assistiu o vídeo até o final... e até o próximo vídeo, pessoal! e aí... e aí... e aí...